Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos mais uma vez aqui refletindo sobre a Palavra de Deus, de modo especial sobre a Léxio Divina, que é este caminho, nesta escalada para uma profundidade com a Palavra de Deus. Um relacionamento muito concreto. E nós vimos que essa escalada, em busca deste relacionamento com Deus, por meio da sua Palavra, se dá em quatro passos. E o primeiro passo é a leitura. Então, sempre que nós estivermos diante de um texto bíblico, o primeiro passo na Léxio Divina é a leitura. Lê, lê e relê o texto. Não é momento de se perguntar ainda sobre as meditações acerca do texto, mas apenas lê. Lê uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, até que o texto esteja ali, que a gente consiga, de fato, compreender e responder uma pergunta que nos ajuda neste primeiro passo. O que o texto diz? Sem interferência. Então, este primeiro passo, a leitura, é ler com atenção, observar cada detalhe do texto, dissecar o texto, saborear o texto, no que o texto traz para nós, sem ainda meditar. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é uma leitura muito concreta, uma leitura que nos ajude a compreender e até destacar algumas passagens daquele texto para nos ajudar posteriormente na reflexão. Então, esse primeiro passo é fundamental à leitura. Conhecer, respeitar, situar o texto, uma leitura lenta e atenta, reler, repetir, recordar, relembrar em voz alta, perceber os verbos que aparecem no texto, as palavras-chave, né? É importante, as ideias centrais do texto, é importante ler com atenção, com respeito, com amizade, com profundidade, com interesse, com dedicação, como se faz no encontro com um amigo. Na verdade, nós estamos diante de um texto bíblico, de uma carta escrita para nós, pelo próprio Deus. Então, é ler. E ler não é escutar, não é discutir, não é pesquisar, não é aumentar os conhecimentos, é acolher. Escutar e interiorizar a palavra. Este é o primeiro degrau da escalada cristã, o primeiro passo da Léxio Divina. Ler. E para nos ajudar, nós podemos responder uma pergunta. O que o texto diz? Que Deus te abençoe. No próximo vídeo, vamos meditar o segundo passo da Léxio Divina.